A Covid-19 está a afetar crianças com deficiência que beneficiavam de fisioterapia na cidade de Maputo. É que estes petizes viram uma prática que lhes desenvolvia algum sonho a ser cancelada. Mães de crianças com deficiência procuram alternativas para garantir que os seus filhos continuem a fazer exercícios, mas não tem sido fácil. Tem sido muito difícil, mas sempre fácil. É difícil você a mãe lhe fazer, porque no momento que ela chora, grita, você fica comovente. Mais fácil é outra pessoa lhe fazer do que eu sei que é a mãe. Neste tempo eu faço ele aqui em casa, mas é diferente quando vou para o hospital. Porque quando eu começo a lhe fazer, ele chora, eu depois deixo. É diferente quando vamos para o hospital, porque lá ele, como não está habituado com aquelas pessoas, eu que sou a mãe, ele quando olha para mim, só dele chorar, ele sabe que a minha mãe vai me deixar. Já no hospital não. Mesmo chorando, eles fazem. Na verdade, eu acho que sou péssima nem para fazer fisioterapia, porque muitas das vezes, se eu pegar a criança, começar a fazer exercícios, ele chora. Então, eu acabo deixando a ele, porque só de ver meu filho chorar, meu coração dói. Então, acho que não sou tão boa assim para fazer fisioterapia, porque nem sabemos que essas crianças aqui dependem da fisioterapia. Mas eu tenho deixado a ele, porque não consigo ver meu filho chorar. Estas mães revelam que os seus filhos registravam desenvolvimento fruto da fisioterapia acompanhada pelas terapeutas. Houve muitas mudanças, sim, porque antes de começar a fazer fisioterapia, não sentava. Era difícil controlar o seu próprio corpo, mas cada vez mais que fazia fisioterapia, as coisas ficavam melhor. Inclusive, agora já senta, já gatinha, já começou a levantar, pegar uma coisa sozinha. Daí, só não conseguia nem pelo menos virar. Mas, quando ele fazia fisioterapia lá, ele já conseguia pelo menos se movimentar, ele ao dormir conseguia se virar sozinho. Mas, agora, desde que estamos aqui em casa, ele já não consegue fazer isso. As mãos, porque ele não consegue se alimentar sozinho, eu que tenho que alimentar a ele. Já ele, pão, ele consegue pegar, mesmo a colher, eu dou, porque eu tento lutar com ele, digo, você tem que comer sozinho. Sim, ele comia sozinho, mesmo agora come sozinho, mas com ajuda, eu estando ali por perto. Durante o estado de emergência, as mães procuram pôr em prática os conhecimentos que aprenderam durante as sessões de fisioterapia. Fomos dados na escolinha, além da escolinha, também no hospital de Mavalano, quando eu ia. Sempre nos mostravam como é que podemos fazer a fisioterapia às crianças. Na cooperativa, sempre temos técnicos que vinham de Portugal, então eles sempre nos ensinavam como fazer a fisioterapia, como pegar na criança. Então, nós acabamos pegando naquelas ideias, nas experiências deles, porque eles já são profissionais. Nós acabamos de ser sendo em casa. Isso acabou, de certa maneira, prejudicando as crianças, porque nós já tínhamos entrado para um ritmo de fisioterapias com muita frequência e, de certa maneira, estávamos a ver desenvolvimento em algumas crianças. Entretanto, com esta situação, as crianças estão em casa. A recomendação que nós demos, enquanto cooperativa, é que os pais, neste caso a maior parte são as mulheres, deviam e devem continuar a trabalhar as crianças. Mas, depois, eu não sei até que ponto é que isto, na prática, acontece. Mas, para as nossas crianças, o que sempre chamamos a atenção é que elas precisam ser trabalhadas constantemente. A fisioterapia, ela tem que fazer parte do dia a dia destas crianças. Porque, olhando para o caso das crianças que nós temos na cooperativa, elas são de deficiências graves. Então, estamos a dizer que, às vezes, uma semana sem fisioterapia, elas já começam a regredir. Benilde Moran, diretora executiva da cooperativa Luana Semeia Sorrisos, defende que as mães devem continuar a exercitar suas crianças. A certificação de muitas mães é que elas não estão preparadas para fazer fisioterapia ao próprio filho. Eu entendo porque, às vezes, é difícil, até quando vemos um profissional a fazer. Então, fica difícil sermos nós a replicarmos. Mas, podemos substituir com pequenos estímulos, como levar a criança para fora de casa, para o quintal, para brincar na areia. Inventar e serem muito criativos em vários tipos de brincadeiras, eu acho que isto pode, de certa maneira, ajudar. Então, tudo o que tiverem e que se puder aproveitar a nível daquilo que é o material local, eu acho que cada família pode ir trabalhando com a criança, que é para ela não estar constantemente parada. Benilde avança algumas consequências do abandono da fisioterapia para as crianças. O facto de estas crianças ficarem durante muito tempo sem fisioterapia vai ser prejudicial, sim. Vai ser prejudicial, quer a nível respiratório, porque muitas delas têm dificuldades na respiração e precisam de ser trabalhadas, quer a nível da fisioterapia geral, quer a nível da cinesoterapia, neste caso. O que nós fazíamos aqui, que são as terapias respiratórias, não é? E principalmente nesta altura que estamos a entrar para o inverno, então quero acreditar que muitas delas vão sofrer diretamente o impacto desta falta de fisioterapia.